A CIDADE NO BRASIL As pássaro Glitch E aí A gente não faz ver 2 Aí, difícil, tem que cair ali para poder voltar, tem que ir na ida, a minha ideia ali era ir para a esquerda para depois voltar já fazendo Spin Jump com a velocidade, para não perder velocidade isso aqui, tem que ser rápido ali, então não tem como, porque não é apertado a parte das focas, assim, é, nem tanto, agora estou rápido demais, não, né, cara, solto Y O que? Tive um culpa, tá bom, mas aquela parte ali do bloco é grano Eu só não sei se vale a pena me esperar, né, acho que não tem como ir direto, se tiver eu acho que é inconsistente Ok, era fazer duas bounces, é, tá bom O louco Ai, deu tempo Eu só, peraí aqui, vai se alegar aqui, né Não Não Ah, eu apertei mesmo sem querer Tá, né, cara, vai cair em algo ali Ah, não, que sacanagem Tá, vou ter que cair aqui, eu pensei que eu vou ter coisa nessa plataforma, mas eu não tinha certeza, então, é, enquanto eu tinha aqui embaixo, então eu não arrisquei Tá, mas vou ter que cair aqui, tem aquele bloco ali, aquela Shell Tá, eu acho que eu vou ter que voltar, voltar, depois cair ali, pegar Shell, provavelmente Mesmo sendo Layer 2, eu acho que vai dar de pegar Shell, só caindo ali Ahn, tá, depois eu não sei o que tem O Rantcom é Layer 2, se não auto-scroller Não tem como eu dar Select depois de morrer Pra ele fazer animação de morte, cair e eu ver o que tem ali Cara, pula Ele não pulou Ah, tá, ele coletou ali, pô, mas Ah, agora foi muito baixo Ah, não, não Me esqueci que o bloco ia descer By the way, só pegar o bloco Pegar a chave ali Ai, cara, por favor, espera no bloco Tá Aí Não, né Tá Não, né um nice blind reach ok hey third wall H ok ok what ok why ok another switch ok um another jump and maybe I have to throw Yoshi up maybe like this no just two jumps like this yeah um I have to throw Yoshi in the question block probably or not or not oh what no no I have to bounce on the bat in a higher position no no oh quasi progress nice ah almost again like this like this no ok no ok ok um um so I have probably to throw Yoshi uh what maybe I have to throw Yoshi up on the sprite solid block nice oh ok I have to wait and throw Yoshi up and throw Yoshi up and throw Yoshi up ah I thought the enough block would appear behind would appear under Mario but it's a 4 tile jump but it's a 4 tile jump so I have probably to activate the block again and throw Yoshi up there yeah that was unexpected ah ok oh ok um what I have probably to 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 jump over the mushroom and let the mushroom go no no what I have to wait a little bit I have to wait a little bit no again oh there's a pipe ok no like this oh or Ou? F*** Acho que eu passei 1 hora na segunda health Não muito Ok, GG Yeah Ok, primeiro try da uppipe Eu pensei que era isso Oh! Bom overworld Muito bem Overworld Goomba Pix Eu pensei que eu estava deixando muitos frames Porque eu uso o Wi-Fi No meu celular Mas eu uso o cable No meu computador Então Às vezes o Wi-Fi não funciona Não funciona Ok 4 levels Down Goomba Ok Ok No meu celular Não funciona Não funciona Não funciona Não funciona Eu tenho que descer Throw Yoshi to the left side on the question block, throw the B-switch shot, after land on the Koopa. No. Chappie to Spring. I didn't like too much this setup because I have to wait a little bit here. No, oh, what? Cool setup, there. What? I have probably to bounce on the Koopa and throw the and kick the shell using the Spring. What? Okay. Like this. Okay. Okay. So, the B-switch shot, obviously. Okay. Okay. Hold a little bit more. No. Boopa jump. I have to bounce on the Goomba. To activate the first block. Land on the floor and throw the Goomba up. Or maybe I can get some speed and jump on the block. No. Okay, I can't. I can't. I can't. I can't. I can't see what I have to do after the duck climb. This home. No. I can't make up. Ah, meio-air Goomba. Então, eu tenho que... ... pegar a Goomba depois que eu a coloquei. Então, não funciona aí de qualquer forma, mas... ... como é que eu errei um Duckfly? Não era bom nisso antes. Fiquei fazendo teclado, é muito fácil. Na Dracula's Castle eu nunca errava. Aí! Não! Oh! Eu consegui! Isso! Boa! Eu dei muita sorte ali. Na X, em 18 minutos eu peguei o mid. Isso foi insano, isso foi insano. Agora eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei muito feliz com isso. Vai! Eu sei que leva a Goomba, né? Não! Não! Não é isso. Não, né? Aquilo foi incrível. Não! Não! Eu tenho que jogar o Goomba ali. Não! 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 Eu tenho um Bounce Block agora que eu vi. Não! Mas tem que dar um Pulling no final, talvez. É muito ruim. Não. Não! Não! Ah tá aí eu vou peraí vai ter o Gumba né Ah não 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 peraí não porque vai ter o Gumba mas acho que ainda não vai ter acordado até ali porque tem esses cupas eu não sei se eu tenho que dropar o PSW tipo lá ali e ativar ou se eu tenho que sei lá tá peraí o que eu tenho que dropar o PSW e cair ali e ativar o Tawars vou ter que usar os cupas para então provavelmente é para jogar o PSW ali tá é é outra coisa não pode ser eu só não sei se caso eu caso eu caia segurando o B ele vai pegar o Gumba primeiro e vai já ativar o PSW sozinho por causa disso é isso aqui mesmo tá assim ok não né fica segurando bem vai no momento certo não é Ah pula cara Ah tem que virar Ah não pensei nisso eu me esqueci eu fiz como se fosse um PSW tá eu acho que depois daquele bloco não não há mais nenhuma utilidade para é esse essa shell pula 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 mano pula ah tá agora eu fui erro também tem que pular mais alto apertar o right ali tá aí deve ter pulado para lá também né vamos combinar tá provavelmente eu posso só cair ali ou não né tá vou só cair tentar aí depois eu tenho que desviar provavelmente vou pular naquele pula acho que tem que desviando oi sacam Rápido e Goomba. Ok. Não, né? Ah, não, não. Tem que ser rápido porque o Goomba vai acordar, né? Ah, eu posso jogar o Goomba, mas eu não sei se vai dar. Acho que não. Melhor não. Melhor ser rápido. Tem que jogar uma vez antes, tá? Então tem que cair ali no chão, ativar o P-Switch e logo atualizar o Goomba. Não, né? Pô, mas esse que é um tipo que o Goomba, ele pula. Esse que é o problema. Não sei que o quadro ali vem naquela parede ali, né? Tá. Não sei se o tempo do P-Switch vai acabar, mas eu acho que não. Não, não, não. Segura bastante na hora de voltar. Eu posso atualizar ali, na verdade. Na verdade, eu acho que é por isso que ele colocou aquelas moedas. Não, né? Tá. Desse jeito mesmo. Ei! Não, não. Gente, engraçado. É troll, é troll não, né? É? Ah, maldito. Pô, ele colocou... Tem que ser rápido ainda. Pô, a sacanagem é que... Ah, não. É pra esperar. Olha, já tá alucinando. Não é pra ser rápido, é pra ser lento. Não, peraí. Agora eu não me lembrei. Não tinha... Calma, eu vou assistir o vlog. Agora eu não me lembrei. Não, mas... Tipo, a sacanagem é porque... O bloco tampava o gold tape. Aí isso acabava dando uma esperança ali que... De que era só chegar lá antes do P-Suite acabar. Mas ainda tinha o outro. Calma aí, agora eu fiquei confuso. Please! Não, não, não vai ainda. Ah... Não, não vai ainda. Porque eu não passei nem perto. Eu nem passei perto. Ou será que eu não tenho que fazer isso aqui? Ele até indica ali. Ó. Ó. Olha o que acontece. Por favor. Não. Disque pode. Por favor. Porque eu fiz basicamente o time imperfeito. Não, na verdade não. No caso eu teria que pegar o Goomba antes de ativar o P-Suite. Eu tenho que pegar o Goomba e esperar o mínimo possível de forma que eu possa ativar o P-Suite e ir direto. E no final o Goomba já acorde no momento exato sem eu precisar esperar. Como é que eu vou pegar aquele Goomba? Ah, não. Mas eu tenho que esperar um pouco ali então. Ah, não. Não, mas eu... Não, mas eu jogo o Goomba ali. Porque a única forma... A não ser que eu ativasse o P-Suite antes. Porque se eu não jogo o Goomba nenhuma vez... Pera, mas eu joguei... Pô, eu fui direto agora, cara. Eu nem me lembro. Eu nem me lembro agora. Vou ver o BOD aqui. Ó, é. Ah, tá. E também depois daquela parte do... Ah, eu nem pensei nisso. Ah, eu fiquei... Eu fiquei tão cansado por essa fase que eu até me esqueci de um negócio. Eu nem preciso ser tão rápido no final. Eu posso ser rápido na parte da Vine. Porque lá... O Mario ainda vai ter feito... Já vai ter jogado pela última vez o Goomba. Não, assim não. Ai, eu vou tentar nem... Nem cair na Vine. É. Eu não posso. Não. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Finalmente. Moro 25. Agora eu jogo outra coisa. Ah, Stacks. Ah, Stacks. Ah, Stacks. Ah, Stacks. Ah, Stacks. Ah, Stacks. Obrigado.